O Brasil precisa encontrar saídas e eu vou trabalhar muito nessa direção. Por exemplo, reforma política. Vamos entrar rapidamente na aprovação do voto distrital. Não dá para aprovar para deputados? Não dá, não passaria pela Câmara, mas dá para vereadores, vereadores de cidades grandes. Esse seria um avanço imenso no Brasil, até para diminuir gasto de campanha, porque as grandes fortunas que custam as campanhas se devem a duas questões. O horário gratuito, caríssimo, do jeito que é hoje, e o sistema eleitoral que prevalece hoje, que encarece tudo. Questão econômica, eu lhe dou um outro exemplo. A lei de responsabilidade fiscal disse que devia haver limites para endividamento do governo federal, mas não aconteceu, não existe. E eu vou propor limites para o endividamento, para que não se repitam abusos como foram feitos no ano passado. Eu vou fazer uma proposta e vou debater com todas as áreas da saúde. No sentido da recomposição do orçamento da saúde. Porque, quando eu fui ministro, a saúde, 52% dos gastos em saúde eram do governo federal. Hoje são 43%. Os estados e municípios não aguentam. Questão da água, vamos ter presente isso. Independentemente de qualquer questão de natureza partidária, primeiro é que nós estamos enfrentando uma tremenda de uma seca. Então, tem que atuar na perspectiva da emergência, com colaboração entre todos. Sem entrar em grandes análises profundas, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo e tal. O fato é que é uma seca como nunca se viu.